Como armazenar suco de cenoura? Pode ficar na temperatura ambiente ou deve ser guardado na geladeira? Neste vídeo, falaremos sobre as melhores formas de guardar suco de cenoura comprado refrigerado ou não refrigerado. Como armazenar suco de cenoura? Se o suco de cenoura, comprado em garrafado ou em lata, não refrigerado, ele poderá ficar na temperatura ambiente até a hora que decidir beber, como outras bebidas compradas em temperatura ambiente. Normalmente, este suco de cenoura dura até um ano e meio sem ficar ruim na temperatura ambiente. Deve ficar longe do calor e da luz do sol. Se o suco de cenoura, comprado em garrafado ou em lata, não refrigerado, já foi aberto, ele deve ser guardado na geladeira dentro de recipiente com tampa. Na geladeira vai durar até uns 10 dias sem ficar ruim. Se o suco foi comprado refrigerado, ele deve ser mantido o tempo todo na geladeira em pote fechado, não pode ser deixado na temperatura ambiente. Na geladeira, este suco vai durar até 10 dias, não importa se estiver aberto ou fechado. Pode congelar o suco de cenoura? Sim, você pode congelar o suco de cenoura, não importa se ele é o comprado em temperatura ambiente ou se foi comprado refrigerado. Coloque em recipiente hermético deixando o espaço de um dedo para a tampa e coloque no freezer. O suco de cenoura irá até um ano no freezer sem ficar ruim. Para usar, deixe na geladeira de um dia para o outro. Ele vai durar mais 3 dias na geladeira, desde que não ocorra mudança na temperatura. Se usar algum descongelamento rápido, consuma imediatamente, pois pode propagar bactérias. Como saber que estragou? Você saberá que o suco de cenoura está ruim verificando o aspecto, o cheiro e sabor. Normalmente o sabor fica estranho e pode adquirir um cheiro forte. Preste atenção em mofo. Descarte imediatamente se notar mofo no suco, pois é perigoso para a saúde.